Olá, meu nome é Ana Lúcia Figueiredo Mota, eu sou perita médica do INSS e tenho o imenso prazer de convidar vocês a participar do primeiro curso de avaliação em capacidade laborativa com enfoque, com ênfase e em práticas periciais. É um curso inédito que pode interessar tanto aquele colega, aquele perito que está iniciando na atividade, quanto aquele que está já atuando. Nós professores do curso teremos um enorme prazer de compartilhar com vocês esse conhecimento. Aguardo então vocês. Obrigada.